Música Esse aí é o José Ivanaldo de Souza, presidente do América de Natal. Olha, seria melhor jogar, jogar. Se pudesse botar a chuteirinha, você estava preferindo. Olha, eu preferia. É uma responsabilidade muito grande, né, de um clube centenário. Jogar futebol, você está ali se divertindo, você vai receber o teu salário no final do mês. Quem quiser que corra para te pagar, né, e hoje é totalmente diferente, né. Desde 2021, Souza é quem comanda a administração do clube do coração dele. Foi nessa função que ele conseguiu a conquista que o ex-jogador considera a maior da carreira. Não foi nem como atleta, né, foi o jogo aqui contra o Caxias. Eu acho que para todo americano, todos os americanos, eu acho que foi um jogo que vai ser inesquecível. Foi com uma virada no placar enfrentando o Caxias do Rio Grande do Sul. Um 3x1 no ano passado, que o América de Natal voltou a Série C do Brasileirão depois de seis temporadas. É aqui na Arena das Dunas onde o América de Natal manda a maior parte dos seus jogos. E foi nesse espaço, mas em uma época onde ainda existia o antigo estádio Machadão, que Souza começou a construir grandes histórias. Souza começou a carreira no Alvirubro Potiguar. Vestiu a camisa americana em quatro oportunidades. Primeiro em 1991, depois em 2006, 2008 e por último em 2011. O currículo do filho ilustre da cidade de Itajá, no Rio Grande do Norte, tem ainda gigantes como Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Mas qual deles será que foi o mais marcante, hein? Eu creio que seja com o Corinthians por causa do meu surgimento, né? Saí do América Rio Branco, Rio Branco e Corinthians foi onde eu apareci. Então, antes de ser Souza do América, era Souza do Corinthians, né? Então, eu acredito que tenha... E até também porque foi o clube de maior tempo, né? Um tempo mais, acho que uns quatro anos. Então, assim, ficou muito caracterizado. Por enquanto, Souza segue com os compromissos de presidente do América de Natal. Virou cartola. Mas, vez por outra, sente o gostinho da história que deixou marcas em vários clubes Brasil afora. Raramente eu vou, né? Vocês sabem que eu não gosto muito de avião, mas algumas vezes eu vou e sou reconhecido. E recebo um grande carinho também. Música Música